No começo da semana, suco era o que mais vendia nessa lanchonete, mas hoje o café quentinho saiu um atrás do outro. Várias garrafas extras foram preparadas, já sabendo que a demanda seria maior por causa da temperatura que caiu. Tem que acompanhar o momento, né? Se tiver um friozinho e oferecer um café, um cappuccino, quem vai negar, né? O pessoal tá sempre de olho nas oportunidades pra faturar. Cachorro quente ou um chocolatezinho quente, a gente prepara às vezes com marshmallow, com uma coisinha mais refinada pro pessoal ter uma variedade maior. Com esse exemplo, a gente traz a máxima que a ocasião precisa despertar a imaginação pra ter lucro. Comerciante esperto sabe jogar a isca pro cliente. No caso desta lanchonete aqui, pão de queijo foi redobrado. Inclusive, ó, das várias formas, só esses aqui que sobraram. Cuscuz também tá sendo preparado, cuscuz quentinho, feito na hora. E pelo visto tudo deu certo, porque o cheiro atraiu, olha lá, a quantidade de gente esperando pra comprar. Hoje teve um incremento de tudo, hoje é dobrado. Tudo que a gente faz aqui hoje é o dobro. Pão de queijo, leite, café, chocolate, porque o frio dá essa fome, né? O cuscuz quentinho sai de fumaça, já tem dono. É o chamado mercado da sazonalidade. Aproveitar o tempo pra vender. Mesmo que o frio seja por poucos dias, use isso pra lembrar o cliente da existência da loja. Não dá mais pra viver uma época em que eu abro a minha porta e espero o cliente chegar. Hoje nós temos que buscar o cliente, hoje nós temos que fazer a captação desse cliente. Isso é importante. Como eu faço essa captação? Eu tendo um banco de dados, eu sabendo cuidar desse cliente, eu tendo algumas informações, nem que seja o número do WhatsApp. Imagina nessa época de frio você receber, olha, tem um cachecol aqui que vai ficar maravilhoso em você. O frio chegou, né? Não lhe esqueci de você. Que tal vir buscar esse cachecol? A vitrine, a banca precisam ser um atrativo. O bom jeito de fazer isso é contextualizando com o que é o assunto do dia. Ou seja, nessa semana, já cedinho, a dica é colocar as roupas de mangas expostas. Pode ser em formato de promoção. O negócio é fazer o cliente entrar no comércio e lá dentro não pensar em apenas uma única venda. A venda número um termina quando começa a venda número dois. Então eu não vou querer só o momento que ele vem e faz a troca, faz a transação mesmo. Você me dá o dinheiro, eu te dou o meu produto. Ponto final. Não é aí. Aí começa mais uma etapa. Fazer com que aquele cliente se sinta realmente interessado no meu produto, que tenha experiências, boas experiências do meu produto e isso faz com que ele volte.